Oi, gente, professora Flávia, mais uma aula de educação física para o primeiro ano. Nosso tema de hoje é dança. Só que nós vamos trabalhar uma dança junto com instrumentos de percussão, alguns instrumentos que a gente vai criar, e vamos trabalhar também em cima do tema folclore, utilizando o nosso próprio corpo. Vamos lá? Para começar, vou mostrar para vocês alguns materiais simples que a gente vai precisar. Garrafinha pequena, garrafinha pet, que vocês tomam de guaraná, copo, que vocês tiverem em casa, né? E dentro da garrafinha eu coloquei algo para fazer barulho como se fosse chocalho, né? Eu peguei um pouquinho de arroz, senão você pode pegar uns grãozinhos de feijão, tá? Ou se quiser, ao invés de arroz ou feijão, colocar bolinha, bolinha de gude ou bolinhas menores se você tiver, miçanga, que são aquelas bolinhas de colarzinho. O que você tiver na sua casa, você pode colocar para dar o efeito de barulho, porque isso aqui vai ser um chocalho, tá, gente? Lembram daquele instrumento de percussão, chocalho? Tá? E vamos precisar também de uma tampinha ou um pratinho, isso aqui no caso é uma tampinha de um cofrinho, né? Mas qualquer tampinha, qualquer pratinho, qualquer coisinha de metal que vocês tenham que faça esse barulhinho, tá? E uma bolinha de gude ou se você tiver uma varetinha, alguma coisa para bater assim como o tamborim, que é aquele outro instrumento de percussão, tamborim, tá? Gente, e lembrando que eu falei do tema folclore, então nós vamos resgatar uma música do folclore brasileiro, porque folclore é tudo aquilo que a gente trabalha da nossa cultura, são cantigas, são instrumentos, tudo aquilo que faz parte da cultura. Então a música que vocês conhecem, toda criança conhece e brinca, nossas mamães brincavam, nossos papais, todo mundo que já é adulto hoje, com certeza cantou essa música quando criança para brincar, que é a música dos escravos de Jó, foi uma música trazida da herança africana, da cultura africana, que também faz parte aqui do nosso país, tá? O nosso país tem uma mistura de culturas e uma delas é africana, que a professora depois na sala já deve ter explicado melhor ainda para vocês, né? No tema do folclore. Então a gente vai trabalhar com os instrumentos e cantando a música escravos de Jó. Vou mostrar para vocês, primeiro utilizando o nosso tamborim adaptado. Vamos lá então, ó, começando. No ritmo da música, tá? Vamos tentar o mais próximo possível. Vou virar a tampinha que o som sai melhor. Escravos de Jó jogavam cachanga. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Você pode aumentar o ritmo também. Aí você vai trabalhando o ritmo mais lento, ritmo mais forte, mais acelerado. Esse foi o tamborim. Agora a gente vai fazer com o nosso chocalho adaptado. Vamos lá? Escravos de Jó jogavam cachanga. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Mais rápido. Escravos de Jó jogavam cachanga. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Gostaram? Então, agora a gente vai utilizar o nosso próprio corpo, tá? As nossas mãos. Mãos no chão. Escravos de Jó jogavam cachanga. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Mais rápido. Escravos de Jó jogavam cachanga. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Aê! Muito bem, quero ver vocês, hein? Gente, pra finalizar, mais uma etapa da nossa brincadeira. Se você não estiver sozinho em casa, estiver com seu irmão, primo, ou mesmo o adulto que cuida de você, você pode fazer o escravos de Jó junto com ele, tá? No caso, eu estou com a minha irmã, a professora Fernanda. Vocês já devem ter visto em algum dos vídeos, né? E ela vai me ajudar aqui nessa brincadeira. Nós vamos utilizar os mesmos chocalhos que a gente usou no começo. E vamos ir trocando com o ritmo da música. Vamos lá? Preste atenção. Um, dois, três. Escravo de Jó jogava o cachanga. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem e se divirtam bastante com essa aula.